Em nada me glorio Em nada me exalto Se não na Tua cruz, Jesus Por Tua condenação Tenho todas as coisas E tudo o que eu preciso está em Ti Em nada me glorio Em nada me exalto Se não na Tua cruz, Jesus Por Tua condenação Tenho todas as coisas E tudo o que eu preciso está em Ti Correrei para Tua cruz Correrei, não fugirei Em Ti Fui lavado Pelo Teu Espírito Fui ressuscitado E contigo em glória Reinarei Correrei para Tua cruz Correrei 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 Não fugirei Em Ti Me esconderei Crucificado contigo Estou Ajuda-me Senhor A condenar Tua dor Pois tudo o que tenho É tudo o que sou Vem ver a Ti, Jesus Vem ver a Tua cruz Então correrei Para a Tua cruz Morerei Não fugirei Em Ti Me esconderei Crucificado contigo Estou Correrei Eu correrei Eu correrei Correrei Não fugirei Em Ti Em Ti Me esconderei Me esconderei Não fugirei Correrei Obrigado.